Pessoal, voltamos aqui com mais um exercício agora de oxidação e redução, tá bom? Ainda na fisico-química. Esse é o exercício 12, ENEM 2015, tá pessoal? Vamos lá! A cauda bordalesa é uma alternativa empregada no combate a doenças que afetam folhas de plantas. Sua produção consiste na mistura de uma solução aquosa de sulfato de cobre 2. A gente deu aqui a fórmula do sulfato de cobre 2 com óxido de cálcio. E a sua aplicação só deve ser realizada se estiver levemente básica, ok? A avaliação rudimentar da basicidade dessa solução é realizada pela adição de 3 gotas sobre uma faca de ferro limpa. Após 3 minutos, caso surja uma mancha avermediada no local de aplicação, afirma-se que a cauda bordalesa ainda não está com a basicidade necessária. O quadro abaixo aí apresenta os valores dos potenciais padrões de redução para algumas semirreações de redução. Então aquilo te deu alguns dados necessários. Vamos ver a pergunta. Ele quer saber a equação química que representa a reação de formação da mancha avermelhada. Pessoal, esse exercício, ele te deu, não envolve cálculo, ele só quer saber qual a equação do texto que ele te descreveu. Ele descreve um texto com alguns fenômenos, algumas situações, e ele apenas quer que você represente qual equação melhor representa essa situação que ele contou no texto. Então, vamos a alguns dados importantíssimos no seu texto. Olha só. O primeiro deles é que você tem uma solução de sulfato de cobre 2. O que é isso aqui? A fórmula é CuSO4. E quando você faz a dissociação desse sal, veja que ele te alertou que é cobre 2. Você vai liberar aqui, cobre 2 mais, mais SO4, 2 menos, sulfato. E você tem também um óxido de cálcio. O óxido de cálcio é um óxido, como o próprio nome já disse, e ele tem característica de base. Ele vai dar essa avaliação de basicidade do exercício, eu te disse. Outra coisa também é que essa solução é empregada em uma faca de ferro. Ou seja, esse sulfato aqui, CuSO4, eu estou misturando com ferro. A fim de avaliar se houve ou não ali uma reação química que vai ficar com uma cor avermelhada. Então, qual equação melhor vai descrever esses fenômenos? Olha só. Aqui, nós temos que, inicialmente, considerar as equações que têm cobre e ferro nos seus reagentes. Porque são os dois que estão reagindo. Por exemplo, a equação letra A, ele está reagindo cálcio e cobre. O texto nem cita a presença de cálcio. Então, já elimina essa daí. A letra B, também. Na verdade, pessoal, o texto cita, sim, a presença de óxido de cálcio. Mas o óxido de cálcio, ele está apenas para apresentar o caráter básico da solução. Ele não está ali para apresentar, para fazer a reação química. Ele deixa claro que a reação química entre sulfato de cobre e a placa de ferro. Então, essa alternativa com cálcio também está fora. Alternativa B. A letra D também tem cálcio e está fora. Nós ficamos apenas com a equação da letra C e a equação da letra D. Como que eu vou saber qual das duas é certo? Porque ambas trazem o cobre e ambas trazem o ferro. Eu volto aqui para a minha tabela que ele fornece, para ver qual ferro que ele forneceu. Olha, ele fornece dados sobre o ferro 3. E o cobre, qual cobre que ele te fornece? Lá no enunciado, ele já disse lá no começo, ferro, ou desculpa, cobre 2. Então, eu estou reagindo ferro mais 3 com cobre mais 2. E quando eu venho para as alternativas, eu preciso observar que a equação da letra C traz cobre 2, ok, estaria correto. Só que ela traz ferro 2 mais, enquanto que a tabela te fornecia ferro 3 mais. Assim, a equação C também está errada. Olha aqui a equação da minha letra E. Nós temos o cobre 2 reagindo com o ferro que não tem carga. Por quê? Porque o ferro metálico presente na faca, essa carga 3 mais, ela vai surgir no produto da minha equação, que é o responsável pela mancha avermelhada. Então, esse exercício requer, pessoal, que vocês prestem atenção em todo o fenômeno que ele vai apontando durante o texto e extraindo essas informações das cargas positivas e negativas de cátions e ânions que ele te deu tanto na tabela quanto no texto, para a gente poder eliminar algumas alternativas erradas e ficar com a certa, que é a letra E. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. A gente resolveu hoje aqui exercícios de química do Enem 2015 e a gente volta depois com os exercícios 2016. Tá ok? Até a próxima, pessoal!